Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Galera palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão para você concorrer uma camisa oficial no final deste mês. Lá no Instagram do Verdão Campeão 99. O Pix está aí na tela, a cada R$10, você terá um nome na lista para participar deste sorteio. E a grande promoção que apoiou com 20, ganha mais um nome. Apoiou com 50, ganha mais dois nomes na lista, meus amigos palmeirense. Então não perca essa grande oportunidade e comece a apoiar o canal Verdão Campeão e venha ganhar esta camisa no final deste mês. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Vire apoiador do canal Verdão Campeão já neste domingo. Meus amigos palmeirense, como foi explicado no começo do programa. A amiga que apoiou o canal Verdão Campeão ontem, a Elenilda, na verdade, é a nossa grande torcedora raiz. A nossa amiga Marinalva, foi uma amiga dela que fez o Pix, mas ela já me comunicou, mandou ali o comprovante. Então pode ficar tranquila, minha amiga Marinalva, que já coloquei o seu nome na lista, minha amiga Marinalva. Muito obrigado e faça igual a Marinalva, comece a apoiar o canal Verdão Campeão já a partir de hoje, meus amigos palmeirense. Então, primeiramente, um ótimo domingão para vocês, meus amigos palmeirense, e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Galera palmeirense, é o seguinte, eu sei que muitas pessoas não gostam quando eu falo isso, fico com raiva, já perdi até inscrito por conta disso, mas não tem como ficar calado com a pouca vergonha que está acontecendo. Eu só vou falar uma coisa para vocês, assistam o canal, o último vídeo do canal Marcão Raiz. E olha que o cara é corintiano e escute lá o que o cara fala, ele não está concordando com nada com essa quitação do estádio da Gambazada, meus amigos palmeirense. Realmente é uma grande safadeza. E os caras ficam com raiva ainda, os caras para não criticar o Lula deles, estão até aceitando de boa o estádio da Gambazada ser quitado desta forma. Tenta só você financiar uma casa pela caixa e tenta não pagar para ver o que vai acontecer com sua casa. Só tenta, porque é brincadeira, meus amigos palmeirense. Uma conta que era impagável, de repente do nada, a conta vai ser quitada, meus amigos palmeirense. Dá para acreditar? Só para você entender, uma dívida que era de 350 milhões caiu para 90 milhões. Eles vão pagar lá 300 milhões do nome lá do estádio deles e sobraria aí 350 milhões para eles pagarem do estádio e caiu para 90, meus amigos palmeirense. E esses 90 aí eles vão pagar da forma que eles quiserem. Deixa eu falar uma coisa para esses torcedores palmeirenses que me xingaram, que falaram um monte de coisa, que eles não aceitam falar nada deste governo. É inacreditável. Quando a Gambazada começar a contratar grande jogador, quando eles começarem a ganhar títulos, quando eles começarem a ganhar do nosso grandioso Palmeiras, lembre que você apoiou eles crescerem novamente. Infelizmente, vocês que estão aí passando pano para essa pouca vergonha, porque é inacreditável, meus amigos palmeirense. O cara pode ser até lula, mas passar pano para essa quitação da forma que está sendo é inacreditável, meus amigos palmeirense. Então, é só isso que eu queria falar. Pode xingar, pode sair o canal, que eu estou perdendo espírito porque eu gravei aquele vídeo lá, porque eu falei faz o L. Porque quando a pessoa fala e faz isso, os caras ficam putos da vida, meus amigos palmeirense. Mas, vamos para frente, vamos ver o que é que vai acontecer, meus amigos palmeirense. Vamos lá, falar do nosso grandioso Palmeiras, que é o mais importante. O Paulo Bozzi, vice-presidente do Palmeiras, falou aí sobre Rafael Borré no Palmeiras. Ele falou o seguinte, a gente não discute contratação na imprensa. É um grande nome. Já teve interesse no passado. Não deu certo naquele momento. Todo grande jogador interessa ao Palmeiras. Não só ele, como os outros também. Falou aí o Paulo Bozzi, meus amigos palmeirense. E é o que o torcedor palmeirense espera. Que grandes jogadores sejam contratados na próxima temporada, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, Henrique deve ser aí reserva no duelo contra a Argentina na terça-feira. E Gabriel Jesus deve ser o substituto na vaga de Vinícius Júnior, meus amigos palmeirense. Gabriel Jesus, que está voltando de lesão. Eu, se fosse o Diniz, eu começaria com o Henrique. Está mostrando vontade. É o momento certo contra a Argentina. Aqui no Brasil seria espetacular. Mas que pelo menos o Diniz, se colocar o garoto Henrique no segundo tempo, dê mais tempo para o garoto. E coloque também o Veiga para jogar. Porque levar o Veiga só para ficar esquentando o banco, realmente é brincadeira, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, é o seguinte. O Fortaleza ontem perdeu para o Cruzeiro, um jogo atrasado. Os caras não jogando completamente em nada, meus amigos palmeirense. Isso preocupa para o jogo contra o Botafogo. Porque é o seguinte. O Fortaleza, quando joga contra o Palmeiras, principalmente na Arena Castelão, os caras dão a vida. Os caras correm para caramba, jogam para caramba. Parece que está enfrentando o último jogo da vida deles. E quando é contra esses times aí, eles não conseguem jogar bem. Então, será que essa derrota, eles vão se animar? Porque eles estão precisando vencer. Eles estão precisando dar uma resposta para o seu torcedor após perder a final da Sul-Americana. Então, será que após perder ontem para o Cruzeiro, será que é um gás a mais para eles querem ganhar do Botafogo? Porque é questão de honra para eles. O torcedor lá, que vai para a Arena Castelão, quer ver o Fortaleza ganhar. Então, será que eles podem ganhar do Botafogo, meus amigos palmeirense? Eu espero que sim. Pelo menos um empate já seria ótimo resultado para o nosso grandioso Palmeiras. Mas da forma que eles estão jogando, me preocupa muito, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, o atacante Dudu e o meio campista Gabriel Menino cumpriram aí cronograma na parte interna com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. Assim como o zagueiro Luan e o lateral esquerdo Joaquim Piqueires, meus amigos palmeirense. Dudu, que faz muita falta nesse ataque do Palmeiras, deve voltar em junho do ano que vem. E o Gabriel Menino no meio do campeonato paulista. E o Luan e o Joaquim Piqueires, a gente espera que eles possam aí estar disponível para o jogo aí justamente contra o Fortaleza no dia 26, meus amigos palmeirense. E o Palmeiras treinou ontem de manhã, teve atividade de ativação muscular, treino coletivo com dois tempos de 25 minutos. Os trabalhos realizados contaram com a presença de jovens do sub-17 e sub-20, meus amigos palmeirense, Palmeiras aí se preparando para as quatro finais que temos aí no campeonato brasileiro. E se der tudo certo, o Palmeiras vai ganhar mais uma vez a 12ª taça. Eu acredito muito nisso, meus amigos palmeirense. E se Deus quiser, eu poder mudar novamente. Porque eu já mudei no ano passado, no final do ano passado. Porque eu falava que quem tem mais tem 10, quem não tem corre atrás. E hoje eu falo que quem tem mais tem 11, quem não tem corre atrás. E em um ano depois eu poder mudar de novo, será espetacular um grande final do ano que a gente nem tinha mais esperança. Então, não estamos aqui com soberba falar que já está ganho, não. Precisamos do apoio do Fortaleza. Um empate ou uma vitória seria espetacular. E justamente contra o Fortaleza, o Palmeiras precisa vencer esse jogo para ser campeão brasileiro. Então, vamos acreditar, meus amigos palmeirense, uma corrente aí de energias positivas para o nosso grandioso Palmeiras. Para, se Deus quiser, a gente poder aí ganhar mais um campeonato brasileiro. E os antes, que os antes estão com raiva. O que os antes estão com medo. Por quê? Quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores da América e perdeu ali quatro jogos seguidos no Brasileirão, que o Palmeiras saiu da disputa, eles estavam felizes da vida. Ah, até que fim, um ano, sem o Palmeiras conquistar um título grande. Eles estavam felizes da vida. Mas, de repente, o Palmeiras volta, surge das cinzas e está na disputa, está na liderança e pode ser campeão brasileiro. E a gente pode terminar mais um ano zoando os nossos rivais. Então, vamos acreditar muito que isso pode acontecer, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o amigo aí, Renato Ferreira, mandando o seu primeiro áudio aqui no canal. Seja muito bem-vindo, meu amigo Renato Ferreira. Um grande abraço para você. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Amigo Jean, aqui é Renato Ferreira, de Conde Bahia, anterior da Bahia. Aí, amigo. Grande abraço. Quero dizer, Jean, que o elenco do Palmeiras, esse elenco não é um elenco ruim, não. É bom, é um elenco bom. Agora precisa reforçar. 2024 aí tem que reforçar. Leila tem que comprar jogadores. Já comprou um que é um excelente volante, esse Aníbal, Aníbal Morena, um excelente volante. Mas falta comprar meia, falta comprar Santravante. Entendeu? Tem que reforçar o elenco aqui no ano que vem, esteja com o elenco forte. Entendeu? O Jean, esse Rafael Borré, ele não é tanto bom assim como o Luiz Dias. Luiz Dias, da Colômbia também, é melhor do que ele. Entendeu? Muito melhor do que ele. Muito melhor. Quem tem mais tem 11, quem não tem corre atrás. Avante palestra. Avante palestra, meu amigo Renato Ferreira. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nóis. É isso aí, que o Palmeiras possa contratar mesmo jogadores de qualidade para a próxima temporada. Um camisa 10, um centroavante, um atacante de ponta e um zagueiro também, meus amigos palmeirense. Temos que contratar um zagueiro também para a próxima temporada. Porque quando a gente perde o Gustavo Gomes, a gente fica muito preocupado. Então, tem que contratar um bom zagueiro também, meus amigos palmeirense. E ainda a gente vai saber, após o final deste Brasileirão, quem pode sair. Como já falei aqui para vocês, o Rony também pode sair do nosso grandioso Palmeiras com outros jogadores. E a coisa ficar pior ainda. A gente pode perder o Veiga, pode perder o Gustavo Gomes. Aí vai mudar muita coisa nesse time do Palmeiras. Então, se caso acontecer saídas de jogadores que são pilares nesse time do Palmeiras titular, tem que fazer ótimas contratações para a próxima temporada. E sobre o Borré, Luiz Dias é muito mais jogador do que o Borré. Só que o Luiz Dias joga no Liverpool, né? Não tem como contratar o Luiz Dias tirando do Liverpool um garoto ainda novo que joga muita bola, arrebentou aí com o Brasil, então não tem. Vamos ver aí se o Palmeiras consegue trazer o Borré que eu tenho esperança que se ele for realmente contratado nas mãos de Abel Ferreira, Abel Ferreira possa aí tornar ele um grande centroavante. Se o Abel conseguiu fazer o Rony virar esse jogador que foi com a camisa do Palmeiras, porque se ele hoje não está jogando bem, mas já jogou muito, já deu muita alegria para o torcedor palmeirense. Eu acho que o Abel já tirou tudo que tinha de tirar ali do futebol do Rony. Então, o Rony deu certo no Palmeiras. Ele não pode hoje estar jogando nada, pode ser vendido, muito obrigado, está na história do Palmeiras, é ídolo do Palmeiras, a gente vai agradecer muito por tudo que o Rony fez no Palmeiras, apesar de ser um jogador ruim tecnicamente, não tem muito domínio, não tem muito passe, mas é um cara que é esforçado para caramba e a gente não tem que ficar gravado na memória coisas ruins do Rony. Não tem. Temos que ter boas memórias do Rony se caso ele for vendido, meus amigos palmeirense. E eu acho que se for vendido, eu acho que vai ser até uma boa para ele sair por cima. Porque se caso ele fique e ele não conseguir dar a volta por cima e jogar bem, a gente sabe como é a nossa torcida. A gente vai meter o pau no cara, vai criticar para caramba e pode ter aí um final aí muito triste aí manchando sua história com a camisa do Palmeiras aí, meus amigos palmeirense. Então vamos lá para o próximo áudio. é o amigo aí Alexandre de São Paulo. Vamos ouvir. Fala meu amigo Jean do canal Verdão Campeão. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Tomara amigo. Igualzinho que nós fomos campeão brasileiro naquela época de noventa e três e depois nós fomos campeão em noventa e quatro. Nós vamos ser campeão brasileiro. Tomara. E também queria comentar sobre o negócio do Endry que me lembrou o Ronaldo Fenômeno quando estreou pela primeira vez na eliminatória para a Copa de noventa e quatro com dezessete anos. E mais uma coisa se a Leila comprar o estádio do Palmeiras não queira brigar comigo nem você nem os torcedores do Palmeiras do seu canal mas se por acaso ela resolver fazer isso e o Corinthians começa com aquela maldita piada que ele sempre faz para cima da gente que nós não tem mundial essa coisa aí nós vamos pegar e falar assim Corinthians também Corinthians não tem estádio mais Corinthians não tem estádio aí eu quero ver o que os corinthianos vão fazer. Valeu aí meu amigo Alexandre de São Paulo um grande abraço para você estamos juntos e é nóis. É isso não vai mais acontecer né porque eles conseguiram aí um acordo para quitar o seu estádio aí meu amigo Alexandre de São Paulo e sobre o Hendrick lembra muito realmente verdade concordo com você lembra muito aí o começo aí do fenômeno só que o fenômeno era diferente né meu amigo o que ele jogava era brincadeira acredito muito que o Hendrick tem muito potencial para ao menos chegar perto do que o fenômeno fez no futebol mundial e sobre a sua confiança aí para ser campeão brasileiro tomara meu amigo Alexandre tomara que a gente possa ser campeão como foi lá em noventa e três e noventa e quatro aí ganhando dois campeonatos brasileiros seguidos então tomara que aconteça também aí nesta temporada grande abraço meu amigo Alexandre estamos juntos e é nóis e vamos para o próximo e último de hoje é o amigo Clayton o áudio dele está um pouquinho baixinho não sei se dá para vocês ouvir mas eu vou colocar aqui meus amigos palmeirense o amigo Clayton boa noite e aí tudo bom Jean Jean meu nome eu sou o Creito sou aqui do Nordeste porque você lá é meio ruim aqui aí o áudio sai muito baixo nem hora mas eu quero passar aqui para dizer que eu sou torcedor do Palmeiras e o nosso verão se Deus quiser vai ganhar do Fortaleza vai dar tudo certo viu e se Deus quiser nós vamos ser campeão do comandado brasileiro se Deus quiser muito bem grande abraço meu amigo Clayton do Nordeste meu amigo palmeirense seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão não tem problema estava abaixo mas a gente coloca aqui é palmeirense tem espaço aqui no canal Verdão Campeão meu amigo Clayton um grande abraço para você e é isso aí vamos acreditar vamos confiar no nosso time nessa reta final de campeonato brasileiro então meu amigo Clayton seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão se o Palmeiras for campeão mande um áudio feliz comemorando esse título do Palmeiras será grandioso para a nossa história e para os nossos torcedores para a gente torcedores do Palmeiras comemorar neste final de ano meus amigos palmeirense então um grande abraço para vocês estamos juntos fica com Deus um ótimo domingão e avante palestra